Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso seguisse ideia de golpe, diz ex-comandante. A ameaça de voz de prisão ocorreu durante a reunião do Palácio da Vorada, quando apresentada a chamada minuta de golpe aos comandantes. Pessoal, eu não sou nenhum advogado, mas existem coisas que você não precisa ser um advogado. Você precisa simplesmente ter um cérebro que funciona. Então, vamos olhar aqui a lógica, a lógica, né? Vamos olhar a lógica. Freire Gomes ameaçou prender Bolsonaro caso seguisse a ideia de golpe. Então, se houvesse uma tentativa de golpe, o general prenderia Bolsonaro. Isso é a palavra dele. Pergunta pra você. Bolsonaro foi preso? Hã? Bolsonaro foi preso? Uma pergunta simples, né? Pra todo o povo brasileiro. O Bolsonaro foi preso? Houve uma ordem de prisão pro Bolsonaro? Houve uma ordem de prisão? O general Marco Antônio Freire, ex-comandante do Exército, ameaçou dar voz de prisão ao então presidente Bolsonaro após ele sugerir uma possibilidade no estado de golpe. De acordo com a CNN e a Folha de São Paulo, em informações confirmadas posteriormente pelo Metrópolis, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, detalhou a declaração de Freire Gomes em depoimento à Polícia Federal. Batista Júnior apresentou o embate entre Freire Gomes e Bolsonaro durante uma reunião do Palácio. Então, lá no comentário diz pra mim, o Bolsonaro foi preso? Não. Se Bolsonaro não foi preso, então não houve tentativa de golpe. Tá entendendo? Ou houve uma prevaricação do próprio general que tá dando agora? Então, o que a gente vê, pessoal, é que essas coisas que a grande mídia diz que é uma jogada de mestre, que vai ser a prisão do Bolsonaro, tá comprovado, ah, o Freire é um herói, porque ele disse que iria prender o Bolsonaro, é só você seguir a frase. Ele diz que Bolsonaro seria preso se ele tentasse o golpe. Se Bolsonaro não foi preso, é porque não houve tentativa de golpe. Isso nas próprias palavras deles. Eu não tô nem entrando no contexto do que ele está falando, porque, na minha opinião, o que o Bolsonaro fez foi já esclarecido. Ele teve a reunião com o exército e disse o que a gente pode fazer se, em caso, for comprovado isso, isso, aquilo. Não foi comprovado isso, isso, aquilo. Então, nada foi feito. Ah, mas a gente pode ter uma GLO? Tudo isso é possível. O Lula fez, criou uma GLO. Vários, vários presidentes já criaram GLO. O Temer criou GLO. Porque isso aí acontece no Brasil. É uma coisa legal de acontecer. É prerrogativa do presidente. Então, não existe, não existe nenhuma prova de que o Bolsonaro queria dar golpe. Simplesmente isso. E a fala desse general, ela realmente coloca o Bolsonaro livre. Se isso aqui é importante, é importante dizer que Bolsonaro fica livre com essa fala. Essa fala prova que não houve tentativa de golpe. Porque se houvesse, teria sido preso. Não é as próprias palavras deles. O depoimento é. O general prenderia Bolsonaro se ele tentasse o golpe. Então, se ele não foi preso, não houve tentativa de golpe. É a coisa mais simples do mundo, pra você entender. Mas não. A mídia vai propagar isso aí. Falar pra todo mundo. De que o Bolsonaro... Eu não sei nem como que eles vão mudar. Eu não sei nem como que eles vão usar isso aí. Mas você sabe como é a mídia. De acordo com matérias aí, eles estão fazendo muito dinheiro. Eu vou mostrar pra você. Agora, Fábio, então... Tá provado que Bolsonaro não tem tentativa de golpe. Mas foi o que eu falei pra você no vídeo, no outro canal. Pensa, pessoal, você tá num teatro. Você tá num teatro. Ali tem o palco do teatro. Ali você tem os artistas do teatro. Você tem o Alexandre de Moraes. Você tem a Globo. E todos esses artistas estão fazendo esse teatro para que você acredite que Bolsonaro é um golpista. Então, esse teatro, ele está acontecendo. E o que acontece? O Lula, ele, em vez de botar dinheiro na educação, em vez de botar dinheiro na saúde, em vez de botar dinheiro na segurança, ele tá pegando esse montão de dinheiro e tá colocando na mídia. Sabe o que eu percebi, que eu li na matéria, e a gente vai ler sobre aqui pra você? Ele botou mais dinheiro no Jornal Nacional e o Fantástico. O Fantástico e o Jornal Nacional foram os que mais receberam dinheiro. Aí você entende por que todos os lados já começaram a falar do Lula. Tem dois lugares que não falam do Lula. Jornal Nacional e Fantástico. Por que será? Coincidências da vida. Na vida existem muitas coincidências. E uma delas é que todo mundo fala mal do Lula, menos o Jornal Nacional e o Fantástico. e os dois que mais receberam dinheiro desse governo lixo. Então, o que acontece? Esse governo está colocando milhões, porque faz parte do teatro do golpe, para que mais e mais pessoas acreditem nesse teatro, para que o Bolsonaro venha a ser preso. Essa é a jogada. Para que o povo aceite. Agora, existe a parte do povo que assiste canais sérios, que mostram para vocês os fatos. Existe uma grande parte do povo que assiste a Globo, que assiste os canais de esquerda. Porque o dinheiro dado pelo Lula não é só para a grande mídia. Os esquerdistas, petistas, estão recebendo dinheiro também. Dois, quatro, sete, foram. Todos esses canais de youtuber, que são grandes aí da esquerda, eles estão recebendo ajuda do governo também. Existe dinheiro jogado para o Google, existe dinheiro jogado para o TikTok, existe dinheiro jogado para todos os lados. Então, eles estão agora tentando manipular para que exista uma aceitação disso. Aí você fala para o Fábio, Fábio, mas espera aí. Então, está provado? Então, o Bolsonaro vai se sair de boa nessa. O problema, pessoal, é que nós só podemos julgar acordo com a lei. Eles não usam mais a lei. Vou dar um exemplo para vocês clássico aqui. Clássico do que está acontecendo. Olha isso aqui. E mesmo que você é um esquerdista que teve a saidinha hoje, olha e repare isso aqui e diz para mim se isso aí é justo. Latam confirma que Felipe Martins embarcou para Curitiba no final de 2022. A informação da companhia aérea contradiz a Polícia Federal que havia alegado como razão para prender o ex-assessor de Bolsonaro a possibilidade de fuga para os Estados Unidos. Cara, isso aqui, isso aqui é devastador. A Polícia Federal fez uma ordem de prisão para a PGR que chegou a Alexandre Moraes para prender o Felipe Martins por uma mentira da mídia. A Polícia Federal preguiçosa ao invés de fazer uma investigação eles pegaram a matéria do Metrópolis e julgaram a matéria como fato e pela matéria eles prenderam esse rapaz. Hoje teve uma... A gente pode mostrar para você aqui? Hoje vou botar aqui para você hoje deixa eu ver aqui hoje aqui hoje vamos pegar isso aqui isso aqui é matéria de hoje rapidinho só para você ver STF forma maioria para absorver réu dos atos golpistas pela primeira vez uma pessoa que foi presa por 11 anos agora foi julgado inocente aí você me pergunta se isso é normal é normal uma pessoa estar presa por 11 meses e agora a maioria chega e fala o cara é inocente você me diz me diga se isso é normal se em uma democracia isso acontece me diga se em uma democracia acontece uma investigação aonde a polícia porque o problema aqui é maior do que você pensa porque você pode falar assim pô Fábio todo mundo erra a polícia federal pode ter errado concordo com você todo mundo erra a polícia federal tem errado mais do que o comum a polícia federal tem sempre errado para o lado da esquerda mas tudo bem existe a dúvida a polícia federal pode ser uma destapo pode ou pode estar cometendo o erro toda hora e sempre o erro é para o lado da esquerda sempre beneficiar a esquerda tudo bem pode ser mas aí responde para mim quando a PGR identifica o erro e a PGR manda ao Alexandre de Moraes a informação de que na verdade o Martins não tinha ido para os Estados Unidos e a PGR fala para o Alexandre de Moraes soltá-lo porque a prisão dele foi baseada em uma mentira de um jornalista da grande mídia duas coisas uma o Alexandre de Moraes não briga contra a fake news não é briga dele contra a fake news então o que ele vai fazer com o jornalista que criou essa fake news nada esse jornalista de esquerda então não acontece nada dois se já foi mostrado o Alexandre de Moraes que é um fake news por que ele continua preso ele continuou preso mesmo depois que a PGR apontou que ele é inocente que ele está preso por algo por um fake news ele continua preso então você vê o absurdo que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil por isso que eu digo é uma semi-ditadura o Brasil é uma semi-ditadura hoje e as pessoas precisam entender isso precisam entender que o Brasil hoje vive numa semi-ditadura é uma semi-ditadura grande e uma semi-ditadura